Muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao segundo episódio de Hearts of Iron 2 Aqui, campanha para iniciantes, e galera, se você perdeu o primeiro episódio No primeiro episódio eu falo sobre várias mecânicas, vários aspectos aqui dentro do jogo Eu conto sobre o que é Manpower, o que são as fábricas, as diferenças, vimos várias tabulações dessas aqui Se você perdeu o primeiro episódio, dá uma olhada aí no vídeo anterior, tá? Vou deixar o link na descrição também pra playlist da série Dá uma olhada lá pra você não perder nada Galera, mais do que nunca, tá? Vou pedir pra você, se você é novo no canal, se inscreva pra ter acesso a todo o conteúdo que eu posto aqui Ative o sininho lá pra ser sempre notificado quando eu postar, trazer vídeos novos aqui pra vocês E se você já conhece o canal e gosta do meu trabalho, por favor, deixa aquele like aí Porque isso ajuda demais o canal a crescer, tudo bem? Galera, vamos lá, olha só No último episódio, nós falamos sobre várias mecânicas aqui Mas nós não falamos sobre o treinamento Eu tava pensando, poxa, eu esqueci de falar sobre o treinamento E nós vamos falar sobre isso agora Essa tábua aqui, tábua, sei lá Se eu posso falar assim Essa aba aqui vai de recrutar e implantar, tá? Basicamente aqui, galera, nós vemos todos os designs e divisões que nós temos do lado direito O que é design de divisão? Eu vou clicar aqui em editar só pra vocês entenderem o que é Esse design de divisão aqui, essa divisão de infantaria que eu chamo ela aqui Ela é formada por oito batalhões de infantarias e um batalhão de suporte de engenharia, tá? Então, essa única divisão é formada por tudo isso aqui O problema é, se eu quiser fazer essa divisão, se eu quiser ter uma divisão a mais nessa Eu tenho que treinar ela, né? Então eu clico aqui em treinar, por exemplo E ela vem pra cá, ó Divisão de infantaria sendo treinada, tá vendo? E aqui eu posso adicionar mais divisões aqui pra serem treinadas ao mesmo tempo, tá vendo? Posso adicionar e posso remover também divisões que são treinadas ao mesmo tempo O que que acontece? Quando você manda treinar uma divisão Essa divisão, ela vai precisar de alguns tipos de suprimento Que suprimento é esse? Geralmente os equipamentos que são necessários pra que ela seja feita Se fosse uma divisão de tanque, ela ia precisar de tanque Se fosse uma divisão que tivesse artilharia, ela iria precisar de artilharia E assim sucessivamente Além disso, manpower Onde eu posso ver qual equipamento cada divisão precisa, né? Vou deixar aqui uma divisão, repara 804 equipamentos de infantaria 30 equipamentos de suporte Que é essa divisão que precisa Por quê? Porque em particular ela, pra ela, já foi alocado 6 equipamentos de infantaria 8.300 de mão de obra, tá? E só isso, né? Ok Agora se eu clicar aqui em editar de novo E uma das primeiras coisas que você tem que começar a aprender Sobre a edição de divisão É o que ela vai custar pra você E esse custo, ele aparece aqui do lado direito Por exemplo, custo de equipamento de suporte Eu preciso de 30 equipamentos de suporte Pra eu conseguir treinar uma divisão dessa Ao máximo, 100% Eu posso Começar a treinar divisões E treinar lá ela em 20% E já liberar ela pra combate Posso Mas ela não vai ser uma divisão que vai ter 100% dos bônus que essa divisão aqui tem No geral, né? Nem proporcional Se você treinou a 20% Ela não luta a 20% Até onde eu me lembro agora Então equipamento de infantaria 810 Equipamento de infantaria Que é o que aparece aqui, né galera? Olha lá, 810 Uso de mão de obra 8.300 Que também é o que aparece aqui, certo? E o tempo de treinamento 120 Se não me engano Isso aqui tá em dias, tá galera? Se não me engano Isso aqui tá em dias 120 dias, tá? Pra treinar uma divisão dessa Então, ok Já na divisão de cavalaria Por exemplo Ela gasta 8.000 de mão de obra Mas ela gasta um pouco mais De equipamento de infantaria Então, se eu mandar treinar Uma divisão de cavalaria Colocar o mouse aqui Dá pra ver que ela Foi alocado 8.000 de mão de obra Pra ela A mão de obra vem direto Da minha reserva de mão de obra aqui E ela precisa ali De 960 Equipamentos de infantaria Eu vou deixar dessa forma aqui Só pra vocês entenderem Eu vou treinar 5 divisões de infantaria Essa divisão eu vou deixar aqui Mas depois eu vou deletar ela Eu não pretendo treinar Desenvolvimento de cavalaria Por enquanto, tá galera? Mas eu vou deixar aqui Só pra vocês entenderem Uma outra coisa Que eu quero mostrar pra vocês Então, vamos aumentar A velocidade aqui do jogo Eu vou despausar o jogo E eu quero que vocês reparem Como que esses caras Vão se movimentar aqui Pras linhas de frente Onde eles estão alocados Pra essas linhas de frente aqui Pra essas fronteiras Olha só Estão indo O tempo tá passando Tá vendo? E conforme o tempo passa A minha quantidade de fábricas Outras coisas vão Modificando O poder de comando vai subindo Coisas desse tipo E olha só Aqui na divisão de infantaria Já foram alocados 18 equipamentos de infantaria Pra essa primeira divisão A ser treinada Pra divisão de baixo Ainda não foi alocado nada Em particular Pra essa divisão aqui também Foi alocado um equipamento de suporte Um equipamento de suporte Um equipamento de suporte Um equipamento de suporte Provavelmente eu não estou Devendo equipamento de suporte Na verdade eu estou Bastante Então o que eu quero mostrar Com isso galera? Tem esse scroll aqui Que é um scroll de prioridade Isso aqui é uma das coisas Mais importantes Dentro do treinamento E de alocação de recurso Que você tem dentro Do Heart of Iron 4 Por que? Esse scroll de prioridade Você pode dar Prioridade maior Pra um certo setor Prioridade menor Pra um certo setor E repara que também Nos treinamentos Eu também tenho esse scroll Aqui e aqui embaixo Também E além disso Quanto maior Mais acima Quanto maior Quanto mais acima O A nossa aba Que está O que eu quero dizer com isso Esse cara aqui Eu posso jogar ele pra cima Por exemplo Posso jogar ele pra baixo Certo? Então quanto mais acima Você está Maior também A sua prioridade Então se as prioridades Empatam Mas você está acima O recurso é alocado Primeiro pra você Se as prioridades Empatam E você está abaixo O recurso É alocado primeiro Pro cara que está acima De você Acho que deu pra entender Galera Ok Então o que isso quer dizer Agora eu vou explicar Cada uma dessas coisas aqui Pra vocês Poderem gerenciar Os seus recursos Da maneira que vocês precisarem Primeiro tem reforço O que é reforço Galera Se nós lembrarmos As minhas divisões Aqui Que estão já Em terreno Que estão aqui na frente Por exemplo Essa divisão aqui Ela está com essa aba Amarelinha aqui Em 50% Olha lá 50% de combate atual Em particular Nessa divisão Ela tem 56 de organização E de 70 No máximo Além disso Olha só O que está faltando Para ela 480 equipamento De infantaria Básico O que isso quer dizer Então Quer dizer que Falta equipamento Para essa divisão Para que ela lute Em poder de combate Máximo Certo O reforço Ele é exatamente isso Todo equipamento Que eu produzi Se algum equipamento Novo entra De alguma forma Seja através de produção Seja através de empréstimos Enfim De qualquer forma Esse equipamento É alocado Para essas divisões Que já estão em campo Então Esse equipamento Vem para cá E o reforço Quer dizer isso Obviamente Quando você vai lutar Quando você vai combater No geral Você quer alocar O máximo de equipamento Para reforço Porque você quer se manter No combate E sempre lutando Com o poder O máximo possível Geralmente assim Você tem melhorias O que acontece Com o passar do tempo Nós vamos pegando Equipamentos novos Equipamentos melhores Por exemplo Aqui nos equipamentos De infantaria Por enquanto Eu tenho equipamento básico Certo Daqui a pouco Eu posso pesquisar Armas 1 Armas 1 aumenta A quantidade de defesa O ataque leve Ruptura também aumenta Se não me engano Então ela aumenta Um monte De atributo Das minhas infantarias O negócio é Quando eu parar De produzir Equipamento básico E começar a produzir Equipamento de infantaria De armas 1 Eu vou ter tanto No meu estoque Possivelmente Equipamento básico E armas 1 Porque eu estou fazendo Armas 1 E provavelmente Eu terei equipamento básico Também Ou se eu não tiver Pelo menos na mão De algumas divisões Eu terei Então pode ser que eu queira Que essas divisões Troquem os equipamentos Olha Me dá um equipamento básico Deixa eu estocar isso E toma um equipamento De armas 1 Porque você vai ficar Mais forte com isso Então Melhorias Quer dizer exatamente isso Galera Se você pesquisou Alguma coisa nova Esse equipamento novo Ele vai para a mão De quem está usando O antigo Acho que deu para entender Operações Operações galera Tem a ver com As agências de inteligência Eu já fiz um vídeo Explicando sobre Agências de inteligência Eu não pretendo Entrar aqui Nessa série Se você Quer dar uma olhada Como que funciona A inteligência Aqui dentro do Hearts of Iron 4 Vou deixar o link Aqui também Na descrição E eu fiz uma série Inteira Só sobre isso Também Então Tem vídeo De explicação E tem a série Brincando com Agências de inteligência Então Acho que vale a pena Dar uma conferida Lá Mas As operações Essa aba Essa parte É alocar recursos Para essas operações De agências de inteligência Guarnições Galera Uma nova mecânica Que tem aqui No Hearts of Iron 4 Foi adicionado Acho que no último Pet Se não me engano É a mecânica De guarnições O que é isso? Antigamente Você tinha que Construir um monte De divisões Conforme você Avançando Em alguma nação Alguma coisa assim Se você conquista Um estado A população Naquele estado Não necessariamente Está de acordo Com você De ter sido conquistada Ela começa a se rebelar Ela começa a quebrar As fábricas do estado A produzir menos Recursos Daquele estado E tudo mais Então Você tinha um problema Gigantesco Então antigamente Você fazia um monte De divisões Deixava em cima Daquele estado Para diminuir Essa taxa de rebelião Daquele estado Que você acabou De conquistar Galera Conquistar É diferente De capitular A gente vai Entender isso aqui Depois Então quando você Capitular Eu falei que a gente Vai entender depois Mas eu vou explicar Aqui rapidinho Quando você Capitula uma nação Ela se rendeu Quando você Conquistou uma nação Ela ainda não se rendeu Inteiramente A guerra não acabou Mas você já controla Alguma coisa dela Ou ela por inteiro Mas ela não rendeu Tem uma diferença A guerra não acabou Então você controla Aquele estado A população se rebela Tem uma taxa de rebeliões E tudo mais Antigamente Como eu disse Tinha as divisões Que você colocava Lá em cima Para diminuir isso Hoje em dia Essas divisões Não são necessárias mais Na verdade Elas são necessárias Mas elas vêm Em forma de guarnições Basicamente É como se fosse Uma polícia Um exército Que você não vê Tomando conta Daquele estado Para ver isso melhor Mais para frente Se nós ocuparmos Algum lugar Nós teremos aqui Territórios ocupados Eu posso clicar aqui Eu posso gerenciar Como que está A lei de guarnição Desse lugar Se eu estou com um exército Com supressão máxima Lá Se eu estou deixando A Deus dará Sei lá Qualquer coisa Que vier está bom Coisas desse tipo E dependendo Do seu nível de lei E dependendo Qual tipo de divisão Que você escolhe Para tomar conta Daquele estado Eu vou conseguir Suprimir os rebeldes Melhor Ou não Certo? Então basicamente Guarnições É alocação de recursos Para esses exércitos Que eles não ficam à mostra Mas você pode imaginar Que eles estão ali Que estão cuidando Dos estados Que você conquistou Dos territórios Que você conquistou E depois galera Em cada nível De treinamento Aqui você também Tem esses slides Como eu estou Num período Fora de guerra E o meu objetivo Aqui é conseguir Mais unidades Eu vou obviamente Abaixar Todas as outras Prioridades E dar prioridade máxima Para o treinamento De divisão Além disso Galera Uma coisa Que eu não mostrei Para vocês Também É que você pode Clicar aqui E dizer Dessa parte Dessa divisão De infantaria Eu quero treinar Cinco O que isso quer dizer? Cada linha Dessa que vai treinar Cinco Ou seja Eu tenho cinco Divisões sendo treinadas Simultaneamente E cada uma delas Vai treinar cinco No total Terei vinte e cinco Regimentos treinados Aqui Ou eu posso deixar No infinito Aqui que vai treinar Eternamente Nem sempre você Quer fazer isso Às vezes você quer Um número exato De quantidade de exército Mas é assim que funciona Ok? Então vocês já entenderam Que por mais que tenha A mesma prioridade O recurso chega aqui Primeiro e depois pra cá Eu vou deletar Isso aqui Eu não quero treinar Divisões de infantaria E eu quero mostrar Uma outra coisa Para vocês aqui No treinamento Ainda galera Você pode escolher Essas divisões aqui Quando elas terminarem Todo o treinamento E tudo mais Elas vão poder ser Implantadas Eu posso clicar aqui E elas serem implantadas Ou eu posso deixar Que isso seja feito Automático O que é implantada? Ela surge no mapa Ela surge no mapa Porque quando eu termino O treinamento dela Não necessariamente Ela vai surgir no mapa Eu posso deixar ela Na reserva Posso deixar elas aqui E só implantar elas Quando for necessário Mas se eu quiser Que ela vá implantando Vai aparecendo no mapa Automaticamente Eu simplesmente Clico aqui Local definido Escolho em qual local Da minha nação Core Eu quero que ela surja Por exemplo Eu quero que Minhas divisões Surjam aqui em Iguaçu Sei lá por que Mas eu decidi que é aqui Então agora Elas estão surgindo em Iguaçu E além disso Eu posso escolher Que elas surjam lá E vão participar De algum exército Automaticamente Não Eu quero que surja lá E venha participar De um exército verde Por exemplo Então agora Minhas divisões Quando ela terminar O treinamento Elas vão surgir aqui E já vão entrar Diretamente no exército verde Como o exército verde Tem só essa ordem Aqui de frente Ela já vai caminhar Para cá E fazer linha de frente Isso aqui é bem útil É bem útil mesmo Mas eu vou colocar Eu vou colocar ela Para ser implantada aqui E para fazer parte Do exército preto Ok Galera Eu vou treinar aqui também Sei lá O máximo de divisões possíveis Que é 13 Vou treinar 13 divisões Ao mesmo tempo Com isso galera Se nós olharmos aqui Primeiro Eu estou devendo Equipamento de infantaria Para as divisões Que estão em campo Agora Estou devendo ali Equipamento de suporte também 75 equipamento de suporte E 2985 equipamento de infantaria E também Eu estou devendo Um monte de equipamento Para essas divisões Que estão sendo treinadas As divisões que estão sendo treinadas Enfim Se eu não entregar equipamento Para elas Elas não vão ser treinadas É simples assim E também galera Agora Essa soma De quanto eu estou devendo Ela aparece aqui Na minha aba de logística No equipamento de infantaria Aqui 13.4k de equipamento Eu estou treinando 10k ali De novas implantações Dos treinamentos de exército 2.942 unidades De reforçar o exército Espero que vocês saibam O que é reforço O que é treinamento Tudo mais Maravilhoso isso E vamos lá galera Ok Deixa eu pegar algumas divisões Essas aqui Eu vou passar Eu selecionei Eu cliquei aqui Segurei shift E cliquei na outra Eu vou passar tudo Para a divisão Perdão Na verdade Eu quero que vocês Passem para cá Por que eu estou fazendo isso galera Existe uma coisa Que o exército Ou o exército Consegue fazer Que se chama Exercitar O que é exercitar galera Basicamente é como se o exército Estivesse treinando Qual o benefício Que isso traz Você gasta um pouquinho De manpower E um pouquinho De equipamento Diário Em troca disso O seu exército Recebe experiência Então você ganha Duas coisas aqui Primeiro São esses pontos De experiência De exército Que são úteis Extremamente úteis Para mexer em modelo de divisão Para criar variações De equipamento Coisas desse tipo Só que Mais importante ainda Do que isso Para ganhar nível De experiência Os níveis Que você consegue Que você consegue Atingir com treinamento E tudo mais São Recruta Recruta É quando o cara Acabou de surgir Ele não foi Inteiramente treinado E ele ainda é Meio cru No geral Falando O que isso quer dizer Quer dizer Que ele tem Menos 25% De impacto Que ele conseguiria Fazer Se ele pudesse Ter 100 de ataque Na verdade Ele vai ter 75 Se ele tivesse Poder ter 100 de defesa Na verdade Ele vai ter 75 Você tem um nível Treinado Que é considerado Nível 2 E esse nível Treinado Se era para você Ter 100 de ataque Você tem 100 de ataque Se era para você Ter 100 de defesa Você tem 100 de defesa Você não tem bônus E você tem um nível Se não me engano Veterano Acho que é isso E ali você recebe Uma porcentagem de bônus Se era para você Ter 100 de ataque Você vai ter lá 120 Você tem um bonuzinho E isso faz muita diferença Nas guerras Então deixa eu Alocar isso aqui tudo E para essa divisão aqui Eu vou treinar Esse exército aqui Eu vou clicar aqui Quero que esses caras Se exercitem Na verdade Eu quero o contrário Deixa eu alocar o contrário Eu quero que todos esses caras Na verdade Venham para o verde E o verde Faça o treinamento Existem duas formas De fazer esse treinamento Eu posso clicar aqui Ok Isso aqui vai ficar treinando Eternamente Mesmo que esses caras Cheguem num nível Que só o treinamento Não conseguem evoluir Eles Ele vai continuar treinando E as vezes você quer isso Porque continuar treinando Significa que você vai Continuar gerando Experiência de exército Por mais que seu exército Que as suas divisões Não consigam mais experiência Contudo Existe uma outra forma De treinar também Que eu posso segurar Shift e clicar Ou apertar K Ou coisa desse tipo Repara que A engrenagemzinha ficou rodando Mas agora ficou um símbolo De bloqueio O que isso quer dizer? Quer dizer que quando uma divisão Ela chega no treinamento máximo dela Ela para de treinar O que isso quer dizer galera Em termos práticos? Quer dizer que quando ela chegar No nível máximo dela Ela vai parar de consumir equipamento Para treinar Então as vezes você quer ter Esse trade off Eu vou deixar com Shift e K Aqui mesmo Com o treinamento Até terminar E esses caras Eu quero que eles Sejam implantados aqui E venham para o exército Verde na verdade Porque É o exército verde Que está treinando Então basicamente Esses caras vão sair daqui Como nível de treinamento Ou se eu implantar Antes como nível de recruta E quando eles chegarem aqui Eles vão ser treinados Até subir o nível De treinamento desejado Então vamos soltar o jogo Vou deixar as coisas acontecendo Aqui um pouquinho Uma coisa que eu acabei Não mostrando para vocês É Deixa eu até pausar aqui de novo Se eu mandar Se eu cancelar um treinamento Eu vou cancelar um aqui Repara no meu Manpower 439 447 Está vendo? Eu nem consigo adicionar mais Não deveria ter cancelado Quando você tem Manpower E você manda treinar Automaticamente O Manpower é alocado É bom ter essa noção Galera É bom ter essa noção Ok? Nós vamos esperar Que o tempo passar agora Acho que eu falei De bastante coisa Acho que eu falei De bastante coisa Falar sobre o exército É bem complicado Porque tem muito detalhe Talvez eu esteja Deixando alguma coisa passar Se você tem alguma dúvida Galera Por favor Deixa nos comentários Ah Waka Eu não entendo Por que a divisão Assim é melhor Eu não entendo Combat to Eat Eu não entendo Tal coisa Eventualmente Nós vamos chegar nisso Uma coisa Que eu não mostrei aqui Para vocês Enquanto o jogo Está passando o tempo Quero aproveitar Para mostrar isso Dá para você Na edição de infantaria Trocar por exemplo O ícone Das infantarias Aqui Eu gosto muito De usar esse ícone Aqui Para as minhas divisões E mudar os nomes Dessas divisões Conforme eu vou fazer Elas Então geralmente Eu tenho 20 W 20 W Quer dizer que Essa divisão Vai ser 20 W Vai ser 20 W Aí com suporte O que isso quer dizer Quer dizer que Essa divisão aqui Ela vai ter suporte Vai ter divisões De suporte Aqui do lado E que Essa amplitude Aqui Amplitude de combate Eu quero chegar Ela até 20 Eu nomeio assim Galera É totalmente preferencial Você poderia vir aqui Você poderia O nosso foco Acabou de ser Concluído Tá Vou clicar em Ok Aqui E além disso Nosso primeiro evento Aqui A remilitarização Da Renane Aconteceu Geralmente O Hike alemão Ele tem um foco Que ele pesquisa E consegue fazer Essa remilitarização Aqui Dá ok Também E é isso Só continuando Aqui galera Você pode colocar O nome Se você quiser Se quiser Colocar aqui Cobras Fumantes Colocar ali Eu acho que Eu não tenho Um símbolo De uma cobra Aqui Eu acho que Eu acho que Eu não tenho Que pena Que pena Mas se quiser Colocar Sei lá Esse símbolo Aqui Pum Renomear Repara no exército Aqui Agora eles estão Todos assim Tá vendo Então assim É com você É flavor Eu geralmente Renomeio daquela forma Porque fica mais fácil Pra Controlar Pra mim A gente abre Com suporte Só quero dizer Como que é essa divisão Basicamente isso Ok Vamos escolher Outro foco Então Nós fizemos Esforço político Porque isso nos deu Os pontos políticos Pra que a gente Consiga Passar uma lei E fazer alguma coisa Com esses pontos políticos Além disso Eu vou continuar Descendo Nessa árvore Aqui Existem duas formas De ser essa árvore Aqui Explicando a árvore Genérica Desse lado Aqui Você pretende Ser ou Neutro O que quer dizer Ser neutro Quer dizer Que o Brasil Quer dizer Que o Estado Novo Vai continuar No comando Nós queremos Ter a ideologia Não alinhada O tempo todo E é isso Então tem Essa linha Aqui Que eu consigo Fazer isso Tem a linha Da direita Aqui Que na verdade Eu viro Democrata Então o DB Aqui ele vai Fazer Ele vai tomar Conta do nosso Estado O Armando Salles Vai virar Presidente E tudo mais E do lado esquerdo Tem as ideologias Agressivas Aqui Que são O comunismo Descendo desse lado E mais a esquerda O fascismo No geral Eu vou Para o lado esquerdo Aqui Eu quero mostrar As guerras Quero mostrar Como que isso Funciona para vocês Nações não alinhadas E democráticas São muito mais Complicadas Justificar a guerra E declarar guerra E tudo mais No geral Eu gosto de vir Pela esquerda Que eu acho Mais legal E os bônus São melhores No geral Também Então ok Fiz isso Existem Algumas coisas Que você pode fazer Com o poder político Uma delas É passar Leis de governo Ativar coisas De bônus De pesquisa e produção E ativar coisas Do estado maior O estado maior Basicamente é Contratar generais Coisas desse tipo Para comandar O seu exército De forma geral Por exemplo Porto da Costa Silva Se eu contratar ele As minhas divisões No geral Vão ganhar 10% A mais de ataque E 15% A mais de defesa Então ele é um bom cara Para quando você vai Fazer guerra Você contrata ele Para você ter esses bônus Nas suas divisões Nos seus ataques Mas não é isso Que eu vou passar agora Agora o que eu vou passar agora Eu vou contratar aqui Um conselheiro político Que é o demagogo fascista O Tarcísio Pardilha Aqui Por quê? Porque ele me dá Fascismo diário O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai Convencer minha população A virar fascista Ó o fascismo é legal Vamos virar fascista Meio tenso falar isso Mas é isso que ele faz Aqui dentro do jogo Tá galera? Do jogo Eu vou contratar ele Porque agora Olha só Eu gastei em 150 pontos Políticos ali Vou despausar o jogo aqui Repara como o Estado Novo Ele está perdendo força Aqui um pouquinho Tá vendo? E aqui no AIB Ele está ganhando força Ele já está com 0,6 Ele é 0,7 Popularidade 0,8 0,9 1% Já virou um risquinho ali O que isso quer dizer? Eu estou convencendo A minha nação A virar fascista Basicamente isso Tá galera? Engenharia mecatrônica Acabou de terminar Eu vou continuar Descendo nessa árvore aqui Por quê? Como eu digo pra vocês Quanto mais rápido Você pesquisar Os bônus de pesquisa A longo prazo Isso faz mais diferença Então nós já ganhamos 3% a mais De velocidade de pesquisa Com essa pesquisa aqui Interior E agora nós vamos ganhar Mais 4% Com essa pesquisa aqui Tá galera? Então é isso Vamos despausar E galera O vídeo já está ficando Um pouco longo Eu vou encerrar Esse episódio por aqui No próximo episódio Provavelmente Nós vamos conseguir Virar fascistas Tá? E eu quero mostrar Pra vocês As maneiras Que você pode fazer isso Cada um trazem Benefícios e malefícios Diferentes E é isso No próximo episódio Também Se possível Vou começar a justificar A guerra aqui No Uruguai Pra vocês verem Como que isso funciona Espero de verdade Que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam Gostando da série Se você tem alguma dúvida Deixe aí nos comentários Se você gostou do vídeo Galera Deixa aquele like Porque isso ajuda demais O algoritmo do YouTube Levar esse vídeo Pra mais pessoas interessadas Meu nome é Waka Mais um prazer ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau